Vai, gente, vai! Parabéns a você! Vida vai te mandar com a gente felicidade e muito amor Parabéns a você nesta data querida muita felicidade felicidade e mais uma flor e Deus vai te mandar com a gente felicidade e muito amor Parabéns a você nesta data querida muitas felicidades muito céu e mais uma flor e mais uma flor e mais uma flor